O sistema é uma forma de dar maior celeridade aos processos trabalhistas. Segundo a vice-presidente da OAB Piauí, o momento é de adaptação, mas que os advogados estão prontos para trabalhar com a nova ferramenta. Uma realidade sem volta, o PJE está sendo implantado no Brasil inteiro, a advocacia tem mudado rapidamente e o processo eletrônico, basicamente, repito, não tem mais volta. Cabe a nós nos adaptarmos a esse novo sistema e isso a OAB tem feito buscando capacitar os nossos colegas advogados. Desde o ano passado, inauguramos o Centro de Inclusão Digital, o CID, no sentido de promover cursos para os colegas advogados, promover essa capacitação necessária. O sistema foi criado para oferecer maior comodidade às partes envolvidas nos processos e funciona tudo via online. Mas a vice-presidente da OAB teme pela prestação desse serviço, por conta da qualidade da internet no Piauí. A internet é um serviço muito precário aqui no Piauí, todos nós somos piauiense, sabemos disso. Então, o tribunal pode até ter o seu gerador na sua vara trabalhista, se faltar energia, se houver uma, ele pode ter. Mas um colega advogado terá no seu escritório? Será que ele vai conseguir protocolar a tempo esse recurso? Ao todo, no Piauí, são 14 varas do trabalho. Segundo o presidente do Tribunal Regional do Trabalho, da 22ª região do Piauí, até o final desse ano, todas as varas deverão contar com o novo sistema. De todo o programa do Conselho Nacional, a Justiça do Trabalho é a que vai mais avançada de todas. No estado do Piauí, a Justiça do Trabalho já implantou em três varas, em Valença, Urussuí e Piripiri. E agora eu estou implantando na 1ª e na 4ª de Teresina, dia 15. Vão as outras duas, que são a 2ª e 3ª. E pretendo, até o final do ano, instalar nas demais varas do estado. Segundo esta juíza substituta do TRT, que já trabalhou com o PGE, tudo é questão de adaptação. Inicialmente, a gente tem certas restrições, certas dificuldades, mas depois, até porque a gente já trabalha com o processo virtual, mas depois, com o tempo, ele facilita bastante o trabalho, tanto do juiz como da secretaria, porque tem caixas e ele já encaminha o processo, já direciona o processo após a realização das tarefas. A era digital é essa, vai economizar papel, transporte, arquivo, espaço de arquivo, tinta. E o processo vai andar mais rápido, porque não vai ser transportado daqui para ali, ele é transportado automaticamente. O advogado não precisa mais vir ao fórum, peticionar, acompanhar seu processo, porque onde ele estiver, ele peticiona dentro dos próprios autos.